Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Vanessa Silva Crochê. No vídeo de hoje, olha o que eu trouxe pra vocês. Então, no vídeo de hoje, eu trago pra vocês o passo a passo nesse chaveiro porta-moeda. Olha que gracinha que ficou essa peça. Ó, vou abrir aqui pra vocês, ó. Aqui vocês podem estar colocando as suas moedinhas, ó. Coloca as moedinhas aqui. Então, é um chaveiro bem útil, porque você pode estar usando ele como porta-moeda. Então, esse aqui é um trabalhinho super rápido, fácil de fazer. E o melhor de tudo é que nós vamos estar podendo estar utilizando aquelas sobrinhas de linha. Aqui, no meu caso, eu usei sobras de linha Charme. Ó, usei em várias cores, ó. Aqui eu coloquei, ó, a pérola aqui pro fechamento. Na cor rosa, ó, aqui coloquei branco. Aí, você pode colocar aqui, pro fechamento, a pérola da sua preferência, ou até mesmo um botãozinho aqui. E fica bem bacana também aqui pro fechamento da peça. Então, aqui pra esse trabalho, vamos usar sobras de linha Charme. Aqui, no meu caso, eu usei pérolas de oito milímetros, mas você pode estar substituindo por botões. Vamos precisar também de argolinha para chaveiro, que você encontra em qualquer armarinho. Essas argolinhas aqui. E vamos também utilizar agulha de crochê de dois e meio milímetros. Então, esse vai ser o trabalhinho de hoje, nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês gostem. Se você gostou do passo a passo que eu trouxe pra vocês hoje, você pode estar deixando o seu gostei aí pra ajudar no seu canal. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo também, pra que mais pessoas possam ter acesso a esse passo a passo. Convido vocês também para participarem do nosso grupo de crochê. Se você ainda não conhece o nosso grupo, o link do grupo está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Aqui abaixo também você encontra o link das minhas redes sociais, se vocês ainda não me seguem por lá. Então, é isso, pessoal. Então, vamos lá agora dar início ao nosso passo a passo de hoje. Então, vamos iniciar agora o passo a passo da nossa bolsinha, porta-moedas. Pra iniciar essa peça, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze correntinhas. Feito aqui as quatorze correntinhas, volto aqui, ó. Na décima terceira, ó, e faço o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazendo aqui um ponto baixo pra cada correntinha. Vou ficar aqui com o total de treze pontos baixos, ó. Feito, então, meus treze pontos baixos, desculpa, ó, treze pontos baixos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos, viro o trabalho, ó. Daqui mesmo onde eu estou, ó, já vou partir aqui, ó. Sobre o ponto baixo anterior, ó, e faço o próximo ponto baixo. Então, agora, eu vou trabalhando aqui um ponto baixo pra cada ponto da carreira anterior. Só isso. Vamos trabalhar essa peça em pontos baixos, porque assim ela fica bem fechadinho, pra que a gente não corra o risco de que caia as moedas de dentro da peça, né? Como é uma bolsinha, um chaveiro porta-moeda. Então, a gente tem que fazer assim, bem fechadinho os pontos. Aqui no finalzinho ele fica bem apertadinho, ó, mas vocês não podem esquecer de pegar esse último ponto. Você pode estar conferindo, nós vamos ficar sempre com treze pontos. Daqui mesmo onde eu estou, ó, já vou partir aqui, ó. Puxo a laçadinha, ó, fico com dois na agulha e já tiro. Então, fiz aqui meu primeiro ponto, ó, dessa forma. E vou trabalhando, ó. Faço três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze, ó, aqui no finalzinho. Feito os treze pontos, viro, trabalho novamente, ó, daqui mesmo, sem correntinha nenhuma, já entro aqui. Puxo a laçadinha, ó. E começo a próxima carreira. Então, aqui eu tô na quarta carreira, ó, de pontos baixos. Vou trabalhando dessa forma, até eu ficar aqui com vinte e quatro carreiras de pontos baixos, ok? Então, vou fazer aqui as minhas vinte e quatro carreirinhas, aí eu volto pra gente dar continuidade à nossa peça. Ó, então, aqui, trabalhei as minhas vinte e quatro carreirinhas de pontos baixos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro carreiras. Feito as vinte e quatro carreirinhas, ó. Vou tirar agora a medida. Ó, fiquei com dez centímetros. Se você estiver trabalhando com uma linha mais fina, pode ser que você precise de mais carreiras pra você atingir aqui os seus dez centímetros. Aí, você pode fazer mais carreiras sem problema nenhum. Ficou com dez centímetros por... Ó, cinco e meio, ó. Cinco e meio. Então, dez por cinco e meio. Tá? Feito isso, agora vamos fazer... Aquela parte arredondada aqui. Antes disso, faço aqui mais um ponto baixo aqui no início. Uma correntinha, pulo um pontinho de base no próximo ponto baixo. Uma correntinha, pulo um pontinho no próximo ponto baixo. Então, vou trabalhando assim agora. Faço uma correntinha, pulo um pontinho, ponto baixo. Uma correntinha, pulo um pontinho, ponto baixo. Feito isso, agora sim. Vamos cortar aqui. Vou cortar deixando um pedacinho, ó, grande de linha pra que depois eu possa costurar as laterais aqui da bolsinha. Ó. Aqui eu puxo. Tá? E vou iniciar agora aqui em cima pra fazer aquela parte arredondada da nossa bolsinha. Fazer aqui meu nozinho inicial. Se você não quiser fazer assim, o nozinho na agulha, pode fazer diretamente na peça, ó. Pra iniciar aqui. Então, ó, nós vamos iniciar aqui, ó. Vou contar aqui os pontos baixos, ó. Nessa carreira aqui temos, ó, um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Então, vou contar aqui, ó. Só os pontos baixos, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Bem no meio, ó. No quarto ponto baixo. Que eu vou começar aqui a trabalhar, ó. Então, ó, pra cá fiquei com três também, ó. Um, dois, três, ó. Tô aqui no meio, ó. Aqui também tenho três, ó. Um, dois, três. Então, bem aqui. Vamos começar. Faço duas correntinhas. Vem aqui, ó. No próximo ponto baixo, ó. Coloco a agulha aqui. E puxo essa laçadinha aqui, pra ficar preso aqui. Puxei. Agora, vou trabalhar aqui dentro. Contando com essas duas correntinhas iniciais. Faço oito pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora, eu vou prender aqui, ó. Ó, tem uma correntinha e ponto baixo. Então, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Prendi. Vou iniciar, ó. Faço duas correntinhas. E vou lá no próximo ponto baixo, ó. Tenho uma correntinha aqui, ó. Aqui. Viro o trabalho agora. Aqui, faço uma correntinha. E um ponto alto, ó. Uma correntinha. E um ponto alto. Então, essa segunda carreira aqui, da nossa parte redonda, da bolsinha, nós vamos fazer assim. Eu vou manter os meus oito pontos altos aqui agora, separado por uma correntinha. Ó. Então, ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Contando aqui. Ó, esqueci de contar com as correntinhas iniciais. Essas correntinhas contam aqui como ponto alto. Então, tem que contar com elas, senão não vai dar certo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora sim. Então, sempre separado por uma correntinha. Nesse pontinho aqui, prendo aqui, ó. No próximo ponto baixo com ponto baixíssimo. Levanto duas correntinhas. Prendo aqui na pontinha, ó. Vou fazer a última carreira, ó. Dessa parte redonda. Essa última carreira... Vai ser carreira toda em ponto alto. Então, venho aqui, ó. No próximo, ó. Essas duas correntinhas que eu levantei aqui... Estão em cima, ó. Desse ponto aqui, ó. Então, agora eu vou, ó. Aqui, onde eu tenho uma correntinha e faço um ponto alto, ó. Depois desse ponto, ó. Sobre o ponto alto, ponto alto, ó. Na correntinha, entre um ponto alto e outro, ponto alto. Então, vou fazendo assim agora. Trabalhando todo em ponto alto. Na nossa última carreira aqui. Ó, falta o último pontinho aqui, ó. Que é sobre as duas correntinhas, ó. Não posso esquecer aqui do último pontinho, bem aqui no cantinho. Feito aqui o ponto alto, ó. Prendo agora aqui, ó. Nesse último ponto baixo que eu tenho aqui. Prendo aqui. E aí Um ponto baixíssimo. Deixando o fiozinho aqui sem arrematar. Esse fiozinho vai ajudar... Pra nós costurar a lateral da bolsinha. Então, agora, vamos virar o trabalho. Vem aqui, ó. Nesse ponto... Levanto três correntinhas. E bem no meio do ponto baixo, faço um picô. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, levanto três correntinhas e faço um picô. Feito o picô, prendo com ponto baixo. Vamos seguir essa sequência agora. Ponto baixo. Três correntinhas, ó. Bem no meio do ponto baixo. Coloco a agulha, puxo a laçadinha e tiro essas duas laçadinhas aqui, ó. Então, fiz o picô. No próximo ponto, ó. Prendo com ponto baixo. Então, eu vou fazendo isso aqui... Só aqui nessa parte redonda aqui da bolsinha. Então, vou fazendo isso até chegar aqui. Ó, estou aqui no finalzinho, ó. Vou fazer aqui meu último ponto, ó. Faço meu ponto baixo aqui. Pra prender o picô. Feito isso, ó. Vou cortar também um pedaço aqui desse lado. E puxo aqui pra travar. Ó, fiquei assim, ó. Com dois fiozinhos, ó, na lateral. Esses fios já vão me ajudar a fechar a nossa bolsinha. Agora, vamos dobrar a bolsinha. Pra fazer o fechamento. Esse fiozinho, depois a gente põe aqui pra dentro, ó. Pra esconder ele. Você pode passar ele aqui, ó. Por alguns pontinhos aqui. Vou passar o meu. Eu só puxei ele com a agulha mais pra cá. Porque depois eu vou costurar e ele fica aqui, ó. Bem na costura. Então, vamos dobrar assim, ó. Bem certinho. Ó, vai ficar assim aqui, ó. Bem certinho aqui. Ó, depois, ó. Que a gente costurar aqui, ó. Que gracinha que fica. Fica uma gracinha. Então, vou pegar a minha agulha. Pra nós começar aqui a costurar. Coloco a agulha aqui. Ó, no fiozinho. Nós vamos costurar pelo lado do avesso. Esse aqui é o lado direito, ó. Da peça. Eu vou montar assim, ó. Do lado do avesso. Depois, a gente desvira. Pra fazer a costura aqui pelo lado do avesso. Deixar bem certinho aqui, ó. Ponto baixo com ponto baixo. Aqui na lateral. Tá? Não vou costurar aquela carreira, ó. Que a gente tem aqui, ó. Uma carreira de um ponto baixo. Uma correntinha. Não vou pegar nessa carreira. Pego aqui, ó. Na de baixo. Puxo aqui. Vou dar aqui meu primeiro nozinho pra... Pra prender aqui. Pra não soltar, ó. Tando preso aqui a pontinha. Aqui a gente vai costurando, ó. Aí aqui você costura da forma... Que você está acostumada a fazer a sua costura aí. Então, vou fazendo assim. Não vê bem fácil essa peça. Ficou super bonitinha. Bem bacana. É ótimo pra gente estar... Aproveitando as sobras de linha. Aqui no final, posso dar um nozinho, ó. Pode reforçar bem aqui na pontinha. Passar mais uma vez. Vamos ver se não tem nenhum furinho aqui, ó. Se você achar que você precisa costurar mais, você pode voltar. Como ainda tenho aqui linha aqui na agulha, eu posso voltar aqui. 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 Passar aqui pra travar, ó. Depois eu escondo esse fiozinho aqui. Passar ele assim só pra... Esconder aqui, ó. Cortar o excesso. Deixa eu ver aqui do lado direito, ó. Como que ele fica. Tá? Então, vou fazer agora a mesma coisa aqui deste lado aqui. Ó. Então, já costurei essa lateral também, ó. Agora, vamos desvirar a peça. Ó. Corta aqui esse excesso, ó. Está quase pronta a nossa bolsinha. Agora, falta pôr. Nós podemos colocar pérola, como eu coloquei aqui, ó. Pérola branca. Você pode colocar um botãozinho. Aqui, como já é branco, colocar uma pérolazinha branca não vai aparecer muito. Então, eu vou colocar aqui uma pérola rosinha pra ele destacar mais aqui. Então, aqui pra colocar a nossa pérola, eu vou pegar um pedacinho de linha. E com a agulha, ó, de um e meio milímetros. Essa pérola aqui, ela é pérola de oito milímetros, só. Vou colocar aqui, ó, no buraquinho. Pode ser qualquer agulha que passe aqui no seu... No buraquinho aqui da pérola. Vou puxar aqui. E vamos posicionar aqui a nossa pérola. Eu vou fechar. O fechamento vai ser entre esses pontos altos aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou contar aqui uma, duas, três, quatro... Cinco. Aqui na sexta carreira, ó. Bem aqui. Eu puxo esse fiozinho aqui, ó, pra dentro. Puxo aqui pra dentro, ó. Puxei um lado, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou puxar aqui. Puxo e aqui eu dou um nozinho aqui dentro, ó. Então, assim que eu coloquei a minha pérola. Se você for colocar botão... É só você costurar o botãozinho aqui, normalmente. A pérola, como não dá, eu fiz dessa forma assim. Dei um nozinho aqui, depois você esconde esse nozinho aqui por entre os pontos. Você pode estar passando aqui nos pontinhos aqui pra esconder, ó. Depois que você der bem o seu nozinho, ó, passa a agulha assim e puxa o fiozinho. E depois é só cortar aqui o excesso. Tem que passar aqui com bastante calma. Então, vou passar aqui o meu. Ó, passei esse lado, ó. Vou passar esse outro lado e daí eu corto o excesso aqui. Ó, então já passei aqui. Aqui é só cortar o excesso, ó. Corto aqui e corto aqui. Passei um fiozinho pra cá e outro pra lá. Escondendo aqui. Ele vai ficar assim. Ó. E pra fechar, a gente vai fechar aqui, ó. Passar a pérola por entre os pontos altos, ó. Que eu tenho aqui essa carreira de ponto alto, ó. Então, o fechamento vai ficar assim, ó. Pronto. Agora, só fazer a colocação aqui do lado da nossa argolinha pra fazer aqui o nosso chaveirinho. Então, eu vou prender com um ponto aqui, ó. Uma lateralzinha aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, então já fiz aqui o meu nozinho inicial, eu vou aqui, ó. Vou pegar um ponto alto, um ponto baixo desse lado aqui, que é da parte de trás, ó. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi. Vou pegar aqui minha argolinha. Vou passar aqui. Ó. Fazer novamente aqui. Se a sua argolinha não tiver essa correntinha aqui, você pode estar fazendo a correntinha pra prender aqui. Ó, a minha já vem assim com essas correntinhas aqui. Então, aqui eu só prendi com um ponto baixíssimo, vou colocar aqui na última... No último elo aqui dessa correntinha, ó. Puxo aqui, ó, e fico com duas laçadas na agulha. Agora, eu tiro as duas. Então, fiz aqui como se fosse um ponto baixo. Vou aqui, ó, do outro lado. Agora, peguei a parte de trás, ó. O último ponto de trás, vou pegar o da frente agora. Pego o da frente. Novamente, ó. Puxo aqui. Ó, fico com duas na agulha e tiro os dois, ó. Então, já prendi. Agora, eu vou cortar aqui. E puxo esse fiozinho aqui. Vamos esconder esse fiozinho. Sempre aqui, ó. Entre os pontos, a gente vai passando o fiozinho pra esconder, ó. Ó. Agora, eu posso cortar aqui o excesso. Esse aqui é o fiozinho inicial, que é do meu nozinho inicial, também escondo ele pra cá. Ó. Como ficou a lateralzinha assim, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Ó. Ficou assim. Então, vou fechar aqui a minha peça agora, ó. E ele fica assim. Então, dessa forma aqui que eu coloquei... Coloquei a nossa argolinha aqui pra chaveiro, ó. Então, ó. Nossa peça tá prontinha. Essa aqui, ó. Ó. Já tem até minhas moedas aqui dentro, ó. Que gracinha que fica, ó. Coloca as moedas. E fecha aqui, ó. Então, esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você pra se inscrever. Acionar o sininho, para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos, pessoal. E até o próximo trabalho. Tchau.